Música Nós agora vamos falar de um elemento extremamente importante para o mar, não só o mar Açores, como o mar a nível nacional O mar a nível nacional chama-se o mar, União de Milhares de Alternativa e Resposta e todos os anos, pelo quinto ano consecutivo, o mar lança uma agenda uma agenda para, evidentemente, o próprio ano Este ano nós temos esta, bastante sugestiva e com cores bastante simpáticas e cujo tema dá agenda, porque as agendas têm sempre, sempre, sempre um tema e o tema deste ano, desculpem, sim, deste ano, 2013, é precisamente as mulheres imigrantes Portanto, ao abrir-se cada mês, nós temos um relato de mulheres imigrantes de diversos países, como Cabo Verde, Angola, Guiné, Ucrânia e de outros países Um delas contam, precisamente, um bocadinho das suas vidas Por exemplo, eu abri agora aqui no mês de Fevereiro em que nós temos aqui a Ineida A Ineida vive em Portugal, é Cabo Verdeana veio para Portugal bastante jovem, estudar e depois regressou ao seu país, da origem e depois volta outra vez a Portugal, já casada e em Portugal cria os quatro filhos Agradece muito ao nosso país, toda a ajuda que lhe têm dado, todo o apoio porque ela diz que, de facto, no seu país, as condições de educação e as condições de saúde deixam muito a desejar e ela diz que, enquanto os seus filhos estiverem na escola o mais novo tem sete anos, que não sairá de Portugal mas que um dia pretende regressar ao seu país porque, de facto, faz-lhe falta a cor, o cheiro e o sol do seu país E, portanto, a agenda é precisamente isso Portanto, relata sempre, tem sempre um testemunho de alguém que, nesse caso, foi da Ineida e depois, evidentemente, com uma agenda normal tem um espaço para nós fazermos as referências que cada um quiser para a sua vida Uma particularidade importante da agenda é que, ao longo de todo o ano em certos e determinados países o que é que nós temos? Temos referências aos dias dias importantes dias importantes para o calendário sobretudo, vamos dizer, um calendário feminista em que, por exemplo, aqui no dia 15 de maio fala-se, precisamente, numa atividade que o MAR levou a cabo com mulheres imigrantes em Portugal no ano de 2013 desculpa, no ano de 2002 e, portanto, ao longo de toda a agenda nós temos referências, precisamente, a momentos importantes ou acontecimentos importantes para o MAR e, lógico, para as mulheres depois, nós temos uma outra referência que eu fiz aqui e vamos dar licença e eu vou abrir fiz aqui uma outra referência por exemplo, ao dia 30 de junho de 2011 onde se fala de um teatro aberto em Lisboa a peça Purga baseado na obra de escritores finlandeses a peça aborda o tema do tráfico das mulheres ou seja, existem datas importantes para a evolução, vamos dizer, a evolução da história das mulheres ou da emancipação das mulheres em Portugal e ainda fiz aqui mais uma referência aqui mais à frente no mês de setembro no dia 2 de setembro onde se fala, precisamente, de Mahatma Gandhi e da campanha que ele fez em prol dos direitos humanos e, portanto, toda a agenda tem estas referências ao longo dela de relembrar que se quiserem adquirir a agenda nós podemos cedê-la por um preço simbólico portanto, a agenda não tem um preço fixo é sempre um preço simbólico portanto, será sempre uma ajuda para o MAR aqui em Ponta Delgada ou em Angra ou na Horta as colegas têm a agenda disponível se alguém se quiser dirigir a um dos centros da OMAR e adquirir a agenda fará a sua contribuição o que achar necessário para nós é um elemento extremamente importante não só como um meio económico da própria associação mas, sobretudo, porque a agenda as agendas da OMAR têm sempre um caráter formativo todas elas têm um caráter formativo com base no tema que elas abordam não esquecer também que muitas vezes as pessoas que trabalham na feitura desta agenda são essencialmente mulheres portanto, a recolha, a investigação o design da agenda são essencialmente mulheres muitas delas empregadas muitas outras desempregadas e, portanto, mais uma razão para nós adquirirmos a agenda portanto, já sabe nós estamos em fevereiro ainda faltam 10 meses para acabar o ano se tiver a precisar de uma agenda passe pelo MAR em Ponta Delgada pelo MAR em Angola pelo MAR na Horta e adquirir a nossa agenda Música 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 Música